O poder de sinfonia É degraus olímpio no verde Degraus olímpio no verde Muito bom Só meu nome de paz Morre de escórdia em mim É um mestre de velhinho É um mestre de velhinho Ela vem de velho e junte Te vim com a gente aqui De graus olímpio no verde Não anéis Eu só te vi eu te fudir Eu só te vi eu te fudir Não anéis Eu só te vi eu te fudir Eu te vejo Eu te vejo Walt Disney É engraçado em técnico É engraçado em técnico Deixa eu ver, o que você faz isso? Ah, tenta de novo, tenta. Não, Jesus, volta, Senhor. Oh, crente. Oh, Nelson, eu só te vi o te fudir. Ah, vi o te fudir. Oh, Nelson, eu só te vi o te fudir. Ah, vi o te fudir. Ah, eu te fudir. Ah, eu te fudir. Ah, vi o te fudir. Ah, eu só te vi o te fudir. Eu te fudir, te fudir. Ah, eu só te vi o te fudir. Ah, não tem. Lá no Sérgio Prodo não vai, eu estou... Lá no Faustão não vai. Sobe a bebinha, Sônia. Olha, pode, já tá saindo já, fica tranquilo. Ah, o Zé, vai. Diz que não tem vida após a morte. Ah, bicho. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.